Música Segundo uma lenda local, uma estranha criatura habitava nessas praias no extremo sul da área comprida. Foi justamente aqui que foi erguido, entre 1845 e 1847, um forte que hoje está debaixo dessas águas. Por conta dessa lenda, essa praia era conhecida como Praia do Bicho e depois da construção do forte, ficou conhecida como Praia do Forte do Bicho e depois simplesmente Praia do Forte, Praia da Trincheira e hoje é conhecida como Praia da Trincheira, ou simplesmente Trincheira. É um dos ambientes mais ricos e preservados da Ilha Comprida. Música Eu sou o Ricardo Almeida, eu sou o professor do Mar e Mariscos e outros objetos, nos ajuda a compreender melhor a sua formação social nesses espaços que a gente chama de Sambaquís. Na Ilha Comprida se encontram mais de 30 Sambaquís. Eles não dominavam a agricultura, mas dominavam o fogo e uma série de outras técnicas que remontam a nossa ancestralidade do litoral. Os homens do Sambaquís foram, até onde sabemos, os primeiros habitantes do litoral brasileiro. Eu sou o Ricardo Almeida, eu sou produtor cultural, eu sou de São Paulo, mas atualmente moro na Ilha Comprida. Eu vim de São Paulo com a ideia de um projeto, que é o Namastê, espaço cultural, eventos, galeria de arte e a gente tem hospedagem também. Nós estamos aqui na Ilha há 10 anos, projetos ligados à arte, cultura e sustentabilidade. Por aqui já passaram diversos eventos, festivais, vivências, entre cursos, oficinas, festivais, entre outros. Nós estamos localizados no extremo sul da Ilha Comprida, Boqueirão Sul, uma comunidade caissara bem reservada. E por aqui a gente também desenvolve projetos juntos à comunidade, trazendo eles para frequentar as atividades que acontecem aqui dentro. Meu nome é Fernando Caxeca, sou gestor e fundador do projeto de residência artística no Vale do Ribeiro. Mantemos o projeto de residência artística desde 2013 e assumimos o compromisso de realizar uma residência diversa, através de uma programação artístico-cultural, roteiro sensorial, exposições, atividades formativas, vivências e imersão coletiva. Nesta edição da Residência 2022, abrimos nosso campo de criação para a inserção de práticas performáticas, abarcando projetos que pensem a natureza e a investigação do espaço natural, escapando um pouco do Cubo Branco para a sua criação. Em uma prática de imersão totalizando nove dias, convidaremos cinco artistas, três do Vale do Ribeiro e dois domiciliados no Estado de São Paulo. As propostas enviadas serão selecionadas pela equipe de curadoria, que compõe eu, gestor do projeto e curador geral, um curador convidado, que é o professor Geraldo Dias, e o produtor local, que é o Ricardo Almeida. Poderão descrever artistas que pensem a linguagem da performance como uma ferramenta de desenvolvimento das suas propostas, não necessariamente como resultado final. Serão aceitas, no máximo, uma proposta por artista para compor a residência no mês de julho de 2022. Nessa nova edição de 2022, a gente assumiu um formato diferente, uma residência em performance, focamos na linguagem da performance. Um outro ponto alto da residência é potencializar a interação entre artistas locais do Vale do Ribeiro e artistas moradores de outras cidades do Estado de São Paulo. Promover a interação entre arte, vida, natureza, público, local, e articular uma rede de discussão em produção inteligente, a partir da convivência em domingo. Mas é importante pontuar que também estamos interessados em propostas, em performances que percebam a natureza, a floresta, a praia, o mangue, a estímbia, as dunas, a fauna, a flora, como sujeito, como um ponto de partida. Não somente como uma representação da natureza, mas propostas artísticas que nos ajudem, nos permitem a refletir o que é a natureza em tempos de crise ambiental. Por que não também pensar propostas, ideias que fazem a gente refletir sobre a preservação da ilha, uma vez que a residência acontece em uma ilha de mais de 74 quilômetros, que é uma área de proteção ambiental e que integra a reserva da biosfera da Mata Atlântica concedida pelo Unesco. Dentro da nossa programação da residência, a gente destaca o roteiro sensorial. A gente acredita que o artista que vem fazer a inversão recumprida, ele precisa entrar em contato com o contexto histórico e cultural do lugar. Que pode ser uma provocação, um ponto de partida, uma referência para a construção do trabalho dele. Os artistas contemplados poderão realizar diferentes ações durante a residência, conforme seus atendidões e percepções visuais dos diferentes ambientes da região. Essas ações podem ser realizadas em inúmeros locais, incluindo o roteiro sensorial, que pode ser nas praças, nas lunas, nas praias, nos rios, nos riachos, nos sítios arqueológicos, enfim. Sempre numa perspectiva de parceria e colaboração com outros artistas, com pesquisadores, com estudantes e comunidades locais e esterazonais, que fazem parte do roteiro. Legenda Adriana Zanotto